Música 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 Embrasado, embrasado E te virou moda com os moleque foda Dançando uma louca, já tô cozinhando E te virou moda com os moleque foda Dançando uma louca, já tô cozinhando Embrasado, embrasado Embrasado, embrasado E te de doença, solta aquele bem sacana Assim ó, manda E te virou moda com os moleque foda Dançando uma louca, já tô cozinhando E te virou moda com os moleque foda Dançando uma louca, já tô cozinhando Embrasado, embrasado, embrasado Embrasado, embrasado E te de doença, embrasado Embrasado, embrasado E te de doença, solta aquele bem sacana Embrasado, embrasado Pode dar foto aqui